No alto do Ipiranga, o motorista estaciona na rua para embarcar uma passageira. Enquanto ela se ajeita no banco de trás, o suspeito, que estava fingindo embreaguez, abraçado com duas mulheres, se aproxima. Ele saca um simulacro de arma de fogo e aborda o motorista, que reage e enfrenta o ladrão. Durante a tentativa de assalto, a passageira volta para casa, onde estava aguardando o motorista, e as duas mulheres entram no carro. A vítima, ao perceber que a arma não era de verdade, tirou a chave do contato, desceu do carro e empurrou o bandido. Ele pegou uma barra de ferro e foi para cima do suspeito, que tirou uma faca do bolso e ameaçou o motorista. Após o embate, o ladrão conseguiu entrar no carro, mas ao perceber que a chave não estava no contato, ele ficou sem reação. O motorista voltou ao veículo e ameaçou novamente o assaltante com a barra. Um vizinho, para ajudar a vítima, também foi para cima do bandido, que chegou a arranhar o pescoço do homem. Ao perceber a desvantagem, o ladrão fugiu do local. A PM foi acionada e fez uma ronda pelo bairro, porém, não encontrou o suspeito. Tiago Mócova, para o programa do Léo.